Já não gravava aqui um vídeo ao meio do tempo para acordar o olho também que é cristalizado e microfone acho que isto vai querer chata Estou nervosa de gravar este vídeo ao meio do tempo já não sei que estava aqui e agora é frio Vamos lá começar Tu consegues Tu consegues tudo o que tu queres Olá a todos e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, só como viram, hoje é mais um vlogmas não sei qual é o número porque tudo está trocado mas só como viram para o título eu fui hoje que é dia 30 do meu membro à borda porque fui comprar o meu novo Mac e porquê é que eu fui comprar o meu Mac? Porque o meu Mac antigo que era dos New Orleans é dos tipo, os mais antigos mesmo avariou-se do nada tipo eu fui ter com as minhas amigas à baixa e quando cheguei a casa o meu computador não ligava e já deu-o assim há quase um mês portanto estamos em Exembro e foi em November Cod finais de Outubro e inícios de Novembro, sei então pronto, o que eu comprei foi este aqui ele é o deste ano, acho que foi o quê? eu não tenho nem assistido mas pronto, eu vou estar aqui a fazer um unboxing com vocês eu escolhi o MacBook Pro, eu posso pôr aqui o Final Cut Pro Sorry about that mas eu acho que ainda não vou utilizar esse software que eu sei que dá para tirar grátis ele apagar-se até podem chegar hoje neste momento ainda não eu vou continuar a utilizar o que eu utilizo que é o Andrushet Filmer eu ponho sempre a descrição dos vídeos o material que eu utilizo para o caso de alguma menina ou um rapaz eu não gosto de chamar menino faz-me durar muito criança estou nem rapaz, mas menina é menina tiver curiosidade em saber os meus experimentos não é nada de grandes coisas tipo o básico dos básicos eu faço muitos imaginem, ainda não quero fazer aquele esforço eu estou a fazer o esforço, mas aos bocadinhos este foi agora um esforço muito grande e pronto é isto já sabem, continuem de assistir ao vídeo não se esqueçam mesmo de subscrever aqui em baixo ao canal do botão vermelho assim que subscreverem deixe ou subscreva ou inscreva se for tipo o YouTube do Bratão assim que aparecer o sininho cliquem lá para receber todas as notificações é isso que eu queria dizer deixem o like é mesmo muito importante aqui para o canal e também e comentei também aqui em baixo também muito importante eu ainda tenho aqui a restaura nos comentários do início do ano yeah, desculpem mas muita coisa aconteceu na minha vida não me manda sentir propriamente bem já me sinto melhor para gravar aqui vídeos e estar aqui com vocês se a impressão não tivesse se a impressão não tivesse se a impressão não tivesse a sentir bem eu não gravava vídeos não fazia nem sequer por que eu ia do Vogue mas mas eu gosto muito e gosto sentir que isto é uma terapia entre nós pelo menos da minha parte é assim que é uma terapia porque eu estou a fazer o que eu gosto e não o que os outros querem que eu faça obviamente e devemos ser tudo assim liberdade freewheel não sei nem nem sei esta expressão e também seguirei-me pelo ensinamento é que aqui dá dado para estarem sempre a parte sobre o que acontece aqui no canal agora sem mais demora vamos lá começar este unboxing porque não é a única coisa que eu tenho aqui também eu tive que comprar um adaptador porque este computador não tem ao contrário do outro que tinha tinha dois dois capos para USB e tinha a abertura não a do 100 pode ser abre pronto o encaixe para colocar o cartão de memória este não tem nada este só tem dois dois encaixes que é tipo para ligar-se este tem vou tirar agora os mãos até isso assim então eu tive que comprar mesmo dois até eu tinha pensado eu já vou já comento essa parte eu sinto que não estou nada habituada agora mais algumas vezes aqui I don't know why shit mas vamos lá começar este unboxing e esta revelação toda ok e não saiam daqui este computador eu fui hoje comprar porque hoje é dia 30 de novembro deixa-me ver se consigo mostrar pelo iPhone hoje é dia 30 de novembro e ainda não sei como é porque ainda não me dediquei eu tive que comprar uma câmera nova hum estou a pensar nisso sempre à frente sempre a pensar também para melhorar um bocadinho a qualidade das minhas fotografias com o Instagram mas este era o único que havia disponível na loja e eu preciso precisamente tanto por o vídeo de ontem foi que já teve tarde como também por começar a fazer os trabalhos eu estou sem computador há um mês praticamente como eu já disse nem se duvida eu não me ia aguentar mais tipo eu queria que fosse da Apple ou Apple whatever hum porque eu estou a ouvir todo o software eu tenho praticamente eu já não tenho pai o relógio estou a ver eu tenho o iPad eu tenho o iPhone tenho o Mac já tive ai ai agora não estou a lembrar o iPod é isso portanto praticamente tenho tudo portanto não levaria sentido ir comprar um computador normal sendo que eu também não sei lá mexer muito bem agora nos computadores não me mais tiro o software o software que tem já não é para mim então eu decidia ter um computador de qualidade vamos começar a abrir isto para começamos a fazer aqui o Unbox pronto e aqui temos a caixinha assim assim ela é um bocadinho pesada vou ter ido buscar uma outra caseira eu espero que vocês me estejam a ouvir bem porque estou falando um bocado baixo mas pronto ah já está a sair ok e este computador também tem aqui umas especificidades que eu tenho de vos dizer por aqui o computador é este assim para ver é mesmo assim é igual praticamente ao meu hum aliás vou chegar a dizer vou segurar o computador muito bem ele tem memória 8GB e SSD 512GB e é um macbook pro de 13 polegadas é isso que eu queria dizer agora com muito cuidadinho vou então tirar aqui o computador e este computador eu claramente vocês devem se lembrar este computador era muito grosso olhem só a finura deste computador é mesmo uma coisa eu não percebo nada até com os vídeos não sei tipo coisas, tradições e fotos porque eu gosto disso não é mas de resto eu não percebo mesmo mais nada estou a tentar abrir fundo estou a tentar não ser agressiva vou por a caixa em baixo que estou ficando a ver o computador tirando os plásticos é assim é muito fino e sem dúvida que relativamente ao peso o outro pesava bem 5kg na boa este não pesa quase nada e aquilo que eu vi em vídeos é que tipo isto mal de se liga pois mal de vocês sobem o computador liga-se sozinho pronto eu vou-vos pôr aqui a tarde para vocês verem alguma coisa porque senão vocês não vão ver nada pronto praticamente eu tive uma ideia mais genial que é pôr aqui o computador ai isto está muito longe vocês estão muito longe ok pôr aqui o computador mais atrás e mal tipo isto se abre o computador liga-se logo tipo eu vi eu vou deixar tipo aqui os cartões tipo para vocês verem também ok isto está ainda aqui com a protecção eu desta vez vou criar mesmo coisas depois temos aqui a touch a touch bar estão a ver tipo com os igãos todos este aqui é o botão de ligar pronto isto é selecionar a língua português português e europeu principal principal é português form portugal ele é muito sensível aqui a parte do rato é muito maior muito maior o meu antes era tipo assim estão a ver era mesmo e ele é extremamente fino olhem só esta finura foi coordenurar ali o meu pijama ele é mesmo muito fino estão a ver é mesmo muito fino assim assim vamos fazer aqui as configurações juntos mas eu acho que vou buscar ok não é nunca é nada isto agora não depois temos aqui as redes vou só pôr a minha rede ok eu deparei-me que vocês estavam tortos e vocês não estavam a ver nada portanto agora vou pôr a passo e depois já vou antes pronto agora tipo me foi pedir acho que vocês estão tortos outra vez portanto eu vou fazer zoom o que me foi pedido vocês não conseguem não ver foi pedir uma palavra passo e eu pôr o nome já no outro que tinha e acho que é sempre procurar o termo tipo se não qualquer pessoa tipo liga e tipo falso computador e entra pronto agora vamos continuar eu estou a configurar aqui praticamente um computador novo com vocês só para verem estamos agora a ir a iCloud que é de onde eu vou tirar praticamente as minhas coisas todas ok e pronto é isto que estamos a fazer é o mal que está configurado tudo chegando aí a acompanhá-los agora tá vou fazer a outra vez de zoom para vocês perceberem porque isto é que não foi muito longe eu acho que isto está mais ou menos focado está-me a pedir a Siri e não há português de Portugal só há português do Brasil portanto mas eu acho sempre que a Siri é mesmo muito importante temos que clicar aqui em continuar agora está-me a pedir para dizer e aí Siri não conheceu e aí Siri e aí Siri abre a pasta de documentos e aí Siri abre a pasta de documentos e aí Siri mostra-me os downloads e aí Siri como está o tempo e aí Siri como está o restante do meu dia ui já está pronta finalmente tive que estar aqui a fazer várias tentativas não sei porquê agora não isto é para partilhar ainda não quero partilhar nunca pensei que isto fosse tão demorado porque o primeiro não fui eu que alterei ok ok tenho deixem-me só alterar para vocês perceberem o que é que eles não estão a pedir pronto como vocês estão aqui a ver estão-me a pedir o dedo o dedo não vê tinha como um iPhone portanto eu vou deixar aqui e voltar sempre a fazer ok agora estão-me a pedir isto portanto eu não tenho mas vou clicar aqui em continuar vai ser aqui isto não abre a tempo relativamente à senda de cores eu já deixei utilizar os tons claros portanto eu vou selecionar ao fone de tons escuros do perfil no iPhone também está os tons escuros e depois moto true tone ah isto é o mega habituas-se à cor tipo da exposição mesmo estamos quase lá malta quase lá mas ainda vou mostrar os acessórios e tudo mais espero que depois a câmera fique direita para eu continuar a gravar já temos aqui estão-me a ver toda esta barra toda esta barra e não sei bem como é que depois tipo isto abre as pastas será aqui abri no finder pronto depois há aqui as pastas e vou-vos mostrar e desculpem então agora vou-vos mostrar tudo o resto temos então temos então aqui o computador eu não sei e não faço a minha dentro não é que vocês não estão a ver tudo e é por aí o iPad por trás vocês mas pronto isto está para isto abre logo pronto enfim estou a perceber depois temos estas caixas esta caixa onde tem este cabo que eu não sei bem porque aqui é este cabo eu sei não sei bem eu não percebi mas ah eu quero-vos mostrar uma coisa no computador o que eu gostava a dizer são estas duas entradas a computação social tem mesmo estas duas entradas e deste lado tem aqui para os pontos depois eu tenho a Airpods portanto não vale a pena mas pronto isto deve ser para aquelas entradas estão a ver mas eu comprei o adaptador desculpem por isso para além disto tenho aqui o manual de instruções que vou ver se têm possíveis para ver que cabo é este eu acho que sei dá para ligar isto ao iPad provavelmente o iPad ou o iPhone também enfim deve ser porque eu sei a mesma entrada é da bateria isto é o que resta o iPhone está caído o bolso o resto isto é a bateria implementada agora sim já percebi ok ok eu vou ver só o resto das coisas que eu tive a comprar que é o adaptador para perceberem então temos aqui o saco aqui as tudo mesmo e o iPhone portanto mais uma página temos aqui o adaptador este adaptador adaptador desculpa toda gaga eu estou a ver aqui na factura pois ele custou 60€ 59,99€ ele era muito mais barato dos outros muito mais caros e eu precisei de engenhar ele portanto foi isto da APSD para os cartões eu vou mostrar-vos eu vou abrir vou mostrar-vos o que fossem a ver agora eu preciso ah não está é isto assim não posso estar muito a ver está aqui não faço a minha ideia do que marca que isto é é da Midseye não conheço ou não conhecia temos então aqui o adaptador aqui dentro tudo muito bem tudo muito bem protegido e temos então aqui isto esta aqui é a entrada para o iPhone depois estas duas entradas é para a cápsula SD e depois esta entrada é para o cartão de memória para estar aqui a conseguir hidratar isto foi tudo o que comprei eu sem dúvida tenho que agradecer à porta este foi o último que eu consegui arranjar mesmo eu consegui arranjá-lo e encontramos o computador estive lá entre meia hora a uma hora mesmo porque precisava um computador para mandarem para casa tipo se fosse online a compra e eu não podia esperar eu não podia de todo esperar eu preciso isto porque preciso estravar-se no meu computador não só para que é e tal as vendas como é óbvio mas pronto este é o meu novo computador este este computador aqui mas pronto este foi o meu novo computador eu espero que tenham gostado já sabem que é muito importante que se inscrevam aqui em baixo o canal no botão vermelho ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo deixem o like e sigam-me ainda pelo Instagram aqui da LAT um beijinho e vemo-vos amanhã tchau tchau